Eu vou transformar uma cidade ancestral num santuário sniffer Mas essa área é de longe uma das mais difíceis de todas E o primeiro passo é eu arrumar dois sniffers Eu tava minerando e eu achei esse fóssil aqui que parece muito com um sniffer Muito mesmo Mas por algum motivo, além de ossos e minérios de carvão Não tem nenhum ovo de sniffer aqui Tem até aquele espacinho pra cara dela, hein? Mas eu sei que... Eu preciso de um pincel Meu Deus, parece uma vassoura Olha o tamanho Com esses pincéis, a gente pode escavar Pelo que eu olhei na cidade da Irmandade Aqui é um oceano morno Olha que portal estranho Tá totalmente visível como ele é criado desde o zero Credo Mas é isso daqui que eu quero Essas suínas do oceano Tem essas terras aqui todas diferenciadas Que dá pra escavar Nem ferrando Logo de primeira vez eu vi um ovo sniffer Só tenho que arrumar mais um agora Bom, pelo que dizia, pra esse lado aqui tinha mais uma ruína E mais um E uma enxada de madeira pra comemorar Agora coisas tão mais fáceis Vamos pra nossa base secreta O próximo passo é aqui na minha base secreta Que fica dentro do portal de uma cidade ancestral Aqui a gente vai fazer duas coisas A primeira é Guardar tudo que tem aqui Que não vai usar mais Incluindo os dois ovos de farejador A gente vai colocar eles pra crescer Mas já já Porque como a gente vai transformar toda essa cidade ancestral A gente vai precisar de recursos E pra quem não sabe O ovo de sniffer cresce bem mais rápido Se ele estiver no bloco de musgo Em vez de outro bloco E fora as outras mecânicas do sniffer Que já usa bloco de musgo Dá a entender que ele gosta muito O meu plano é tirar todo esse skulk E trocar por musgo E a maneira mais prática de espalhar o musgo É com farinha de osso Na realidade Deixa eu ver se ele espalha no skulk também, né? Bom, aqui é uma área que tem bastante skulk Hum, ele não espalha Eu vou ter que farmar o musgo E eu vou ter que dar um jeito de remover todo o skulk Então agora eu preciso de duas coisas Primeiro Descobri onde eu guardei a minha enxada de diamante E achar o gerador de esqueleto Mano, que caverna estranha Uh, minério novo Olha que bonitinho o lápis azul assim De qualquer forma Pelo que eu vi É por aqui Vai ter algum spawner de alguma... Ah, aqui Por favor, de esqueleto Por favor, de esqueleto Por favor, de esqueleto Ah, moleque Tocha, tocha, tocha Tocha Tome, tome Uh, etiqueta Massé encantada Yo A real é que como a gente vai ter que espalhar musgo Em praticamente toda aquela cidade ancestral Eu vou precisar transformar isso aqui Numa farm de esqueleto Pra ter muito, muita, 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 muita farinha de osso Que tá tão bonito Bom, eu acho que todos vocês já viram uma farm de esqueleto Mas funciona mais ou menos assim A gente acaba um buraco enorme E faz com que os esqueletos caiam E tome um dano de uma caricatura pra gente Uh, eu me empolguei Eu perdi a mão na situação Bem ali, ó É a nossa base Aqui é a cidade ancestral Que a gente vai reformar E bem aqui tem uma escadaria Subindo a escadaria Tem um corredorzinho normal Que tem um elevador da água Normal Subindo aqui A gente tem uma rampinha Que leva pra nossa farm de esqueletos E é por isso que eu disse que eu perdi a mão Aqui ainda tá muito igual Vocês viram antes Eu só mudei um pouco os blocos da parede Mas aqui Eu fiz uma decoração completa em tudo Como vocês podem ver Já até testei um pouquinho da farm O rolê Eu me foquei tanto na decoração Que eu esqueci de fazer a farm Para os esqueletos morrer com tapa Mas com espada morre na hora E já vai servir Para pegar osso Eu tenho uma espada Que tem remendo Eu vou buscar ela E o próximo passo É a gente farmar muito osso No final das contas Essa farm valeu muito a pena Porque ficou muito fácil Conseguir ossos Tanto que Conseguimos quase três packs Que por enquanto Vai ser mais do que o suficiente Até porque agora Para fazer o nosso santuário Sniffer A gente precisa passar Por alguns processos Bem interessantes E o primeiro É um processo de segurança Para mim E para o Sniffer Que é remover Esses treco aqui Para quem não sabe Eles são As coisas que fazem Os Warden nascer Olha aí Vai nascer o Warden Tá Como eu fiquei quietinho Não nasceu Mas tem que destruir Esse, aquele Talvez aquele Tem muito por toda parte Bom Acho que eles entenderam O nível do problema A gente tem que resolver Tudo isso daqui Para poder começar A espalhar músculo por aqui Bom Mas aqui agora É uma área segura Já posso até fazer barulho Comparado àqueles testes Que a gente fez antes Com os ovos de Sniffer Já criei duas etiquetas Chamadas Sniffer 1 E Sniffer 2 Para eles não desespawnarem Assim que nascerem Criei um espacinho Para eles Pega os ovos de farajador Que é Sniffer em português E pronto Agora é só esperar Como eles demoram 10 minutos Para nascer Eu acho que é o tempo Necessário que eu preciso Para andar por toda a cidade Ancestral e quebrar tudo Que faz spawnar o ar Vamos botar uma capacete Aqui de segurança E nos deseja em sorte É incrível Que foi exatamente O tempo deles nascer Para a gente conseguir Limpar toda essa cidade Ancestral Mas quase que o pior Aconteceu Gente Nasceu Olha o bebê Sniffer Que fofo Sniffer 1 E Sniffer 2 Onde Eu vou colocar o nome De algum de vocês Aqui nesse Sniffer Então comentem O nome de vocês Ou o nome do Minecraft Beleza E promete Deixa eu gostei Meu favorinho Lembrando que eles já estão aqui Vão crescer aos poucos Agora eu vou formar O bloco de musgo Porque é com ele Que a gente vai transformar Tudo aqui Numa cidade para eles Fora as outras coisas Como casinha e etc Não não Ah que bonitinho Eu gostei muito dele É a primeira vez Que eu tenho um no Minecraft Bom Eu achei essa montanha aqui Que é bem bonitinha Que vai ser muito boa Para a gente coletar musgo Como infelizmente O bloco de musgo Não espalha A maneira mais prática De a gente coletar ele É simplesmente Transformando essas pedras Aqui em musgo E farmando elas Literalmente A maneira mais fácil Até porque O bloco de musgo Ele quebra instantaneamente O que é extremamente prático Eu vou tentar coletar Pelo menos os 5 packs E eu acho que já vai ser o suficiente Não é não senhor zumbi E pronto Coletei Não zoeira 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 gente Zoeira Tem que começar ainda Na real de tudo Que a gente fez hoje Isso aqui está sendo mais fácil E ó Está pronto já Gente do céu Os sniffer parece um caminhão Olha isso Está a mais deles Eles ocupam Calma aí Deixa eu passar Eles ocupam o corredor inteiro Bom Deixa eu passar Meu Deus De qualquer forma Agora entra o próximo passo A gente pegar Toda a parte Que tem Uu De xpzinha Que tem esses blocos De skook Aqui ó Quebrar Colocar bloco de musgo Ó a parte Boca isso aqui Quebra rápido Pode parecer pouco Mas a primeira parte Aqui acabou de ir Eu acho que o ideal Seria a gente fazer Primeiro esse portal Aqui gigante E ele vai fazer Todo esse aro principal Porque os sniffer Podem sair de casa E ficar um pouco mais livres Pelo menos E vai ter os blocos De musgo pra eles Aí com o tempo A gente vai fazendo Tudo isso daqui Tá Isso vai dar trabalho Mas vamos começar Pelo portal Porque eu acho que ele vai ser O mais legal de se ver De todos Olha Pra primeira parte Já tá ficando Bem mais legal Eu vou preencher Todos esses buraquinhos Que tem por aqui também Pra deixar melhor Fazer o teto Mas com isso Eu já declaro O início da construção Do tempo Não, mas é só de olhar Tudo isso daqui Sério Dá uma preguiça Porém Antes de continuar Espalhando musgo Por tudo Eu quero reformar tudo Então o próximo passo Eu quero reformar Essa área interna Como vocês podem ver Toda quebrada Toda estranha Toda quebrada Eu quero espalhar Grama por aqui Tudo pros sniffer Ou musgo Acho que o musgo Vai ser melhor E eu quero arrumar Essas paredes aqui Pros sniffer Não terem como escapar E também pra não correr Em nenhum perigo Acho que vai ficar legal Vai ficar mais ou menos Assim Mano Tá começando a ficar legal Ó Tudo verdinho aqui Da cor de sniffer Eu peguei esses blocos De fungo do nether Que pra quem não sabe Digamos que Um tempo atrás Eu fiz uma cidade pigling Então eu tenho Muito 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 bloco De fungo do nether Aí ó Tudo aqui muito Bem reformadinho Com bloco de musgo Aqui eu vou ter que Tampar temporariamente Também escolhi esse bloco Porque ele quebra Sinceramente Que com a enxada Já ajuda muito Mas não precisa quebrar nada Mas enfim Do jeito que tá ficando aqui Já tá começando a ter Uma cara mais sniffer Já tô começando a gostar mais Eu quero ver pra trocar os tetos Mas como já tá tudo tampado E não tem como acessar essa ponte Agora já posso liberar os sniffers Ô galera Tem algum jeito De eu atrair eles Tem um sniffer na minha cama Legal que eu troquei tudo aqui Menos dentro da casa né Pior que eu acho Que eu não tenho nada Que atrair eles Acho que a minha melhor possibilidade É ir travando todos os caminhos Que eles podem seguir Na real ele é tão grande Que dá pra empurrar ele Mano O cara é do tamanho da porta Pronto Primeiro sniffer Ele tá com os blocos de musgo Que ele gosta Não consigo imaginar Ele querendo voltar pra cá Vamos tentar o outro agora Vamos lá Senhores Sniffer 1 Que não tem nome ainda A parte boa Que diferente de outros mobs Ele é tão grande Que começa até a ficar Um pouco prático Na empurrar ele E tá lá Senhores sniffers Agora vocês tem Uma área De bloco de Porque você tá tentando voltar O que tem aqui Que eles querem Bom daqui a pouco Eles ficam com essa outra parte E eles vão começar A achar aquelas plantoxas E com isso A gente vai poder fazer Mais sniffers Meu plano agora É a gente começar A limpar mais áreas Também De pra reformar esse local Bom gente Passou um tempo legal E essas coisas aqui Essas Como o nome Plantoxa cresceu Uh Dá corante laranja Mas Não foi mal Foi sem querer Boa tarde Tu sabe como usa isso Não Ô LG Eu vim pra cá mano E eu vi que você mudou Muita coisa né velho Sim Peraí Peraí Vem cá Ó Então É isso que eu ia falar Ah não é assim Eu ia tentar fazer o sniffer bebê Então cara Eu tô reformando O que você tá achando Tá muito da hora E eu vi que você trouxe Sniffer pra cá Que bagulho louco Mano Tô fazendo uma cidadezinha De sniffer aqui Exatamente A minha ideia era o seguinte Pegar essa cidade ancestral inteira E reformar ela com o tema de Tudinho Tadinho Foi mal Tentar reformar aqui tudo Com o tema de sniffer mano Que que você acha? Cara Tá muito da hora velho Tipo Você vai fazer mais coisa Isso aqui que você vai fazer Então Essa foi a primeira área Pra eles ficarem vivos E agora eu fiz Essa segunda área Aqui ó Dá uma olhada Coloquei até uma cerca Pra eles poderem Dar pra cá Ó Informei tudo aqui Mano Que que é isso Mano Tá da hora Mano Você autorei Isso aqui pra caramba Você gostou muito? Você achou legal? Achei Só que eu acho que tá faltando Uma coisinha mano É aqui que vai ficar os sniffers né É a ideia é com o tempo Tá eles em tudo né Eu tenho que aprender A reproduzir eles ainda Mas eu fiz aqui Pra eles já ficarem Com mais espaço agora Eu acho que tá faltando Umas casinhas aqui Véi Tipo Com tema de sniffer Inclusive sabe Tá faltando um lugarzinho Pra eles ficarem Mas casa pros sniffer? É É tipo isso Você põe uns temas Até o tema de couro Aqui Põe um monte de coisa E mano Traz aldeão também Que vai ficar legal Ah tipo Umas casinhas pros aldeão Os sniffer ficarem soltos Com eles e tudo mais né É faz um habitat aqui Pra eles Mano sabe o que eu tô pensando Eu vou dar uma olhada Em todos os biomas de aldeão Que tem E vou trazer o aldeão Que mais combina com o sniffer Eu acho que o da savana talvez Não sei Eu vou testar Ou da jungle ou da savana Eu acho que vai ficar bem legal Ou aquele que é mais vermelho né O da época da taiga Não sei Mano Mas eu sei que vai ficar da hora Você pode trazer os dos dois né Porque se eu não me engano Tem um village Que é puxado pro vermelho E outro que é puxado pro verde Por causa da selva Uh Oh isso é uma boa ideia Até porque eu preciso de remendo Urgentemente pra minha bota Mas ó Tuguin Toma aqui uma vagem De planta jarro pra você Nem sei pra que serve Eu também não sei não Mas enfim Depois passa aqui Pra ver como tá ficando Depois passa aqui Vê como tá ficando Pode crer Pode crer Eu vim visitar aqui Porque nós é vizinho né Eu tenho que Fazer os cumprimentos Aqui Depois eu passo lá Na sua base Fechou Pode crer Vai Ai Tchau Agora que o Tuguin se foi Eu vou seguir a ideia dele Vamos popular essa área E pra começar legal Eu peguei essas duas sementes De plantocha Cadê os sniffer Eu vou tentar ver se consigo Criar mais um sniffer pra cá Você vem pra cá Você segue Vem cá também Cola é galera Vai funcionar Oxe Eu pensava que saia um sniffer bebê Não saiu um ovo Bom então em breve Mais um sniffer De qualquer forma Eu quero trazer alguns aldeões pra cá Peguei umas madeiras pra agilizar Mais uma coisa que vou precisar muito agora São obsidianas Pra fazer um portal bem aqui E até a vila Eu vou fazer pelo caminho do nether É mais fácil Se bem que eu tenho obsidian aqui Eu posso usar elas Prontinho Portal Agora a gente vê onde ele vai parar Vixe Ah tem outro portal ali Deixa eu demarcar ele com essas madeiras aqui Prontinho Anotei as coordenadas Agora a gente volta pra casa Agora a gente só tem que subir aqui Achar o bioma de Eu tenho uma flecha na minha cara aqui Achar o bioma de savana E lá vai ter os aldeões que a gente quer Eu espero Vai que alguém passou na vila antes Tá bom Aqui é a vila da savana que a gente já havia encontrado Será que tem algum aldeão? Ah, tem GG Mano, eu tava com muito medo de manter E o Boa tarde Meu Deus E é por pouco que teve Olha isso Essa casa já tinha teto, né? Mano, é real que eu acho que eu tô fazendo um favor Pra esses vila já tirando eles daqui Bom, ô, 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 galerinha Mas vai pra um local mais legal, tá bom? Nossa, deu certinho as obsidianas Bom, de qualquer forma Deixa eu entrar aqui no portal Pelo que eu entendi O nosso portal tá nesta direção Ó, eu não sei se funciona bem assim Mas eu vou tentar quebrar esse portal Exatamente como ele tá E eu vou descer ele pra camada 36 Que é a camada que o outro portal tá Aí a gente só precisa fazer uma linha reta Vai ser bem mais fácil Aqui é 36 Pelo que eu entendi O portal tem que tá bem aqui Tá, já protegi tudo aqui pro lado certo E vamos testar GG Como agora é basicamente interligar os dois portais Eu só vou precisar de blocos pra fazer as pontes até lá Porque é fácil Depois de empurrar os aldeões pro portal Hum, por que não, né? Já que veio fácil assim Prontinho O primeiro corredor tá pronto E o segundo também A próxima parte é fácil Só que é muito chata Primeiro eu troco umas tralhas fora aqui, né? Pra ter espaço no inventário Bancada de trabalho E alguns barquinhos Esses primeiros dois aldeões estão fáceis Porque eles não conseguem entrar na casa E o único caminho que eles têm aqui é o portal A real, eu acho que eu vou levar por enquanto só eles dois E depois a BTC leva o resto Meio que agora a única coisa que nos cesta é Esperar a boa vontade deles Não tem muito o que fazer, não Ó, primeiro foi Sobe aqui no barco Boa Pronto Primeiro aldeão já tá aqui em segurança Deixa eu só Espera a gente ter uma segurança extra pra ele Agora vamos atrás do outro Você ainda tá aí, cara? Hum, vou roubar A real é que todo aldeão precisa de alguma bancada pra trabalhar E já que tá cheio de bancada Já vou aproveitar e vou levar pra ter... Pra gente poder fazer mais villagers Ó, o cara aqui já foi, o cara aqui já foi Aí, ó Dois aldeões Agora é tranquilinho Porém demorado, né? Tá Entra aí, parça Por favor Boa G G Amigão Sei que é paia Mas fica preso aí, tá? Não é porque com aquela profissão Enfim Boa tarde Nasceu pelo jeito, né? Oi Bom, eu tenho que quebrar esse portal Não, eu vou quebrar agora esse portal Os aldeões estão aqui já Tem três camas Três profissões pra dois aldeões Cadê o outro? Ô, parceirão Bom, os aldeões estão aí Camas estão aqui E as bancadas estão aqui Em algum momento a gente vai ter mais aldeões aqui O meu plano agora é basicamente Começar a fazer a casinha dos aldeões enquanto isso Então primeiro eu vou tirar esse portal E agora vamos pra etapa final Pra finalmente ter a nossa cidade sniffer Né não? Ô, LG Que que é isso aí, mano? Você tá fazendo isso aqui há um mó tempão E não acaba nunca mais, né? Carma, Zuguinho Tá pronto agora Tá pronto? Tá, tá Você quer ver como ficou? Eu quero Você fez todas aquelas coisas lá que eu falei? Sim, ó Eu espalhei uns matos por aqui também Dei uma replantada nas coisas aqui Pra aprender a usar tudo E trouxe aldeões Eu acho que você vai ter gostado do tipo de aldeão Que eu trouxe na real Você pôs mato aqui? É, mas esse aqui é só pra ter mato mesmo As coisas que eu fiz mais decoração Tá mais pra lá, você quer ver? Bora, bora Vamos sair aqui do É o comitido de mato Tuguinho Desfrute a nossa incrível Vila Sniffer Nosso santuário dos Sniffers Caraca, velho Que isso, mano? Tem um É pra eles beberem água, Tuguinho Caraca, mano Que da hora Tem casinha pra todos aqui Usando a palheta de blocos dos Sniffers As casinhas Ficou legal os Sniffers Mas tá faltando um negócio que eu falei, mano É que eles ainda não tem muito Mas peraí Vamos dar uma volta por aqui Tá faltando o Villager Vem cá, vem cá Olha aí, ó Ali, ó Aqui ainda não tem muito Que eles demoram O Sniffers O Sniffers é mais fácil de arrumar Do que Villager Ó, tem mais pequenininho Ó, a gente tá crescendo Eu nem sabia deles Que isso Tá tendo criança aqui já Caraca, velho Muito legal Deu certo Deu certo Eles gostaram do lugar, mano É, eu coloquei umas bancadinhas de profissão Pra tentar pegar os livros de remendo depois Mas tá aí, mano, Tuguinho Esse aqui é o meu Santuário Sniffers Que foi a reforma de uma cidade ancestral E na moral, Tuguinho Esse vídeo que tá na tela É muito bom Você tem que clicar Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí